Bora que hoje eu vou ensinar pra você esse recheio souffler que derrete na boca. Sem falar que essa textura dele, gente, é maravilhosa de viver. Vem aprender porque é muito rápido. Numa travessa aí, coloca 250 gramas de chocolate. O meu tá até meio molinho porque aqui tá muito calor. E também 350 gramas de creme de leite. Só que eu não vou usar todo o creme de leite de uma vez, tá? Coloca aí cerca da metade. E agora a gente leva lá no micro-ondas por 30 segundinhos pra derreter. Se não derreteu com 30 segundos, retira, mistura e coloca mais 30. Ele fica assim, olha, uma ganache bem lisinho. E agora sim a gente vai acrescentar o restante desse creme de leite. Por que eu fiz isso em duas etapas? Porque dessa forma, agora agregando o creme de leite aqui, a gente vai conseguir resfriar esse chocolate. E deixar ele numa temperatura mais baixa, sem precisar que ele tenha um descanso agora, tá? Dá uma misturada nele aí. E olha como que ele já fica bem bonito. E ó, uma dica importante. É super importante que seja o chocolate nobre, tá? Não pode ser o chocolate fracionado. Como o meu potinho aqui ficou pequeno, eu vou passar ele pra uma travessa maior. E agora, com a ajuda de um mixer, a gente vai mixar isso daqui. Eu nunca fiz o teste, tá? Mas você pode fazer o teste aí no liquidificador. Eu acho que também vai dar certo, tá? Mas é só uma sugestão, porque eu não fiz. Eu sempre fiz assim com o mixer. Vai mixando ele até ele formar essas bolhas, tá vendo? Ele vai ficando com essas bolhas bem grandonas. Mixa ele aí por uns dois minutinhos. Quanto mais bolha ele gerar, melhor. Cobre agora com o plástico em contato. Ainda tá bem molinho, mas é assim mesmo, tá bom? E vamos levar na geladeira aí por cerca de seis horas. Ele vai firmar e vai ficar exatamente assim como eu tô te mostrando. Esse recheio fica simplesmente incrível. Ó, outra dica. Se você quiser, você pode usar tanto o chocolate ao leite quanto o chocolate meio amargo. Mas eu tô usando aqui o chocolate 40%. E olha, esse daqui pra mim é o melhor resultado. Fica super firme e nada de ficar doce demais. Faz aí que eu tenho certeza que o sucesso vai ser tremendo. Você vai gostar. Um beijo família e não se esquece. A gente sonha, mas é Deus quem realiza. Tchau!